Então a gente tem que pensar a cada instante, o que você está botando no teu prato, qual é a procedência, qual é a ligação social do que está no teu prato, quem é que está lá produzindo aquele alimento? O que o seu consumo está incentivando? Exatamente, o que o seu João está ganhando para você comer aquela castanha? Pô, o seu João fez uma casa nova, sabe? O seu João está com um saneamento, botou uma fossa seca, que uma empresa de uns jovens aí, uns malucos, estão com uma empresa, tudo engenheiro jovem, fazendo fossa seca para todo mundo. Eu tenho assim, eu juro para você, eu vou falar que o Martin Luther King, eu tenho um sonho. Somos três. Eu tenho um sonho. É possível, é a política do impossível. Será que a gente vai conseguir reduzir as pedras na vesícula, as pedras no rim, as dores mentais, os problemas do coração? Não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil. Claramente, o sintrópico é sair do simples para o complexo. O entrópico sai do complexo e a entropia é a dissolução de tudo. E o sintrópico, ele vai das moléculas mais simples e forma o complexo, que é os primatas de grande porte que nós somos. Então, nós somos primatas de grande porte, somos complexos e esquecemos disso. E fazemos uma comida que é uma ração que mal serviria para um grupo bacteriano se alimentar. Até um grupo bacteriano, se comesse isso, não ia ter um bom rendimento bacteriano. E a gente é um grande amontoado de células, e cada célula tem um grande... E de bactérias, né? E de bactérias, exatamente. Somos uma amontoada de bactérias. Em sintropia, né? Mas será que essa desnutrição faz parte para a gente continuar puto e desconfiado? Faz parte, mas ela faz parte fundamental, né? E isso que é interessante, o desconfiado. E não é para estar desconfiado. Você vai botar um... Acabou de comprar uma coisa na feira ou no supermercado. Aí você vai abrir, vai comer, você fala, pô, quantos venenos que eu estou comendo? Quantos venenos que eu estou comendo? E tudo, né? Quanta gente, quanto atravessador! Quanta gente ganhou dinheiro com tudo isso, parece que o negócio está caro desse jeito. Pô, fui pagar uma manga, quase, pô... Um brasileiro está pagando por uma manga hoje, o que um europeu paga por uma manga lá na Europa. E eles não têm mangueira em Frankfurt. Não existe mangueira em Calais. Nem em Birmingham, não tem mangueira. E eles têm manga para comer barata. Barata sim, no preço que está para o brasileiro já. Então, você fica pensando, e a terra, gente, a terra com o ventre, a placenta dela fecunda, querendo dar manga para a gente, dar castanha. Mas está assim, dizendo, o que vocês estão esperando? Está ali o seu João, com a enxada triste lá, também está desconfiado, está puto. Todo mundo está nessa situação e você fala, não, vamos juntar o seu João com o médico e com uma nutricionista e com um grupo de pessoas que queira fazer um... Vamos juntar as pessoas e, ó, o médico não precisa ficar nesse lugar, não, de, sabe? De alequinha. Não. O médico vai também para a roça, ele participa da prepara da comida, ele dá risada junto, porque uma nova medicina também é possível, uma medicina amorosa. Não precisa você ir para a cama com as pessoas, amorosa a pessoa vai, ah, já vai dar beijinho, vai transar. Isso aí é outro assunto, é do umbigo para baixo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, falando desse amor que vem do chacra central e ele vai expandindo, ele vai ampliando e vai fazendo a sua função de amálgama. Então, você não pode mais se dar ao luxo de ter alguém arraigado a uma função específica. Ah, eu sou prefeito, então eu não posso lavar um prato. Principalmente quando a função específica, no caso do médico, por exemplo, é... É ser um técnico que passa prescrições da indústria farmacêutica. Exatamente, e que está lá em cima, né? É um ser, é um ser intocável, né? Mas ele não está em cima. Sim, 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 na visão do... Tem um estudo da Fiocruz recente que mostra que o ambiente hospitalar de hoje, ele é um clima de beligerância. Para quem não entende a palavra, beligerância é guerra. Sim, sim, sim. Ou seja, é um estudo que está... Existe um clima... Eu tenho visto cenas que eu fico, assim, apavorado. Cena de paciente espancando o médico. E eu vi uma cena agora de um paciente totalmente ferido, porque o médico agrediu ele. Então, onde a gente chegou? A gente conheceu uma médica lá em São Paulo que ela simplesmente desistiu de ser médica por casos de violência dentro do hospital. Sim. E ela tinha esse sentimento de amor ao próximo? Sim. De cura? Tem muita gente que está na medicina, sei lá, se alguém compartilhar esse bate-papo nosso, e convidar os médicos a conhecerem o que a gente está fazendo. Ah, mas o que você está fazendo é ficar aí fazendo comidinha, fazendo dancinha circular. O que a pessoa vai resolver? Coisa de gripe, né? Não. O que a gente está fazendo é tão sério, porque dá para se apresentar num congresso mundial de medicina, na frente de um monte de gente séria, que está ali séria, porque não está comendo tirosina, nem 5-hidroxidriptamina na dieta, porque o coffee break dos congressos ainda é cheio de waffle com bolacha, de açúcar, de farinha, de tudo aqui, então fica todo mundo enfezado, né? Todo mundo fica enfezado, né? Cheio de fezes no intestino. E fica sério, né? Porque o cara é enfezado, fica sério. Sem contar a procedência da pessoa. Cheio de máscaras, né? E mágoas, né? Não tem aqueles taços, né? Mas dá, dá para encarar essa gente. Gente, eu já encarei, muitas vezes, estou encarando o próprio sistema médico. O sistema médico não gosta de que as pessoas fiquem boas pela alimentação. Por que o sistema médico? Só para fazer uma adeina? Não gosta disso? O sistema médico não gosta porque o médico foi transformado em um técnico que prescreve medicação alopática. Se ele sai dessa caixinha e resolve usar os seis anos de faculdade que ele teve, mais o tempo de residência, mais o tempo de pós-graduação, ele resolve usar um pouquinho disso como um ser pensante para fazer algo mais adequado. Para desenvolver saúde de uma forma geral, talvez, né? E aí que ele acorda e que ele percebe. Quando eu desenvolvo saúde, eu desenvolvo ao mesmo tempo reforma fundiária. Eu desenvolvo ao mesmo tempo saneamento. Eu resolvo ao mesmo tempo formas de agricultura inovadoras. Eu resolvo ao mesmo tempo a saúde da pessoa. E eu resolvo ao mesmo tempo a saúde da terra. Eu resolvo ao mesmo tempo a drenagem do sistema social que está tenso, que está beligerante. Aquela fila do hospital onde todos os pacientes estão putos e desconfiados. E com raiva, inclusive, de estar esperando, às vezes, horas para ser atendido, porque o médico do outro lado está, tipo... Ai, o tempo está passando. Que horas que acaba esse plantão? E também, né? É desumano. Não, é lógico. Os plantões são desumanos, né? É lógico, você tem que estar ali recebendo aquela repetição. Doutor, estou com dor lombar, voltarem. Doutor, eu estou com gastrite, omeprazol. Doutor, eu estou com dor de cabeça, buscopan. Doutor, eu estou com... Doutor, eu estou meio triste, Prozac. Sim, no pronto-socorro a gente não passa, mas no posto virou prescrição gratuita. É medicamento grátis. Você pega antidepressivo. Então, a soma do Aldous Huxley, que ele escreveu, Admirável Mundo Novo, existia uma droga que todo mundo se sentisse mal, usava aquela droga, a soma, e ficava bem. E podia voltar para o seu espaço na sociedade. Já existe, nós estamos em tempos de soma. A soma também, quanto mais você usava a soma, mais você beirava a morte, assim, né? É, mas a morte era necessária. E no Aldous Huxley, não sei se vocês lembram, os idosos, eles eram incinerados. Eles eram levados para um lugar para serem eliminados. Gente, você é o Admirável Mundo Novo, você não precisa se preocupar nem com previdência. E nós estamos nos aproximando disso. Porque qual é o país que não quer um sistema que os idosos vão morrendo logo? Para não ter que ficar pagando eles aí. Imagina você pagar uma pessoa que se aposentou aos 60 anos até os 120. E ela feliz da vida, dançando, né? É complicado, né? Porque a pessoa que chega aos 60, como eu estou chegando, né? Eu já posso dizer que estou chegando aos 60, né? Eu vou chegar aos 60 aí, cheio de vontade de fazer coisa nova. Subir em árvore para podar, para fazer uma floresta produtiva. O Ernst vai fazer 60 anos. Perdão, 70. Sete, sete zero. E está voando, né? Está voando baixo, voando baixo. Então a gente tem que ver, assim, tudo é, a felicidade está em tudo. Ela está em tudo, em cada detalhe. A gente não pode deixar a atenção cair. A gente tem que estar feliz com tudo. E eu tenho insistido nisso, né? Eu falo aqui para vocês, né? A gente fazer festa de reggae aqui sem fumar um baseado. Fazer festa de carnaval sem tomar álcool. E isso pode. Fazer a festa com a criança junto, sabe? Não tem que separar a criança do adulto. Do adúltero. Do adúltero. Por que separar a criança do adúltero, entendeu? É ótimo essa palavra adulto, ninguém reflete, né? Porque já adulterou. Não é do adultério. É adulterado. Ele já está adulto, então ele já está tão intoxicado que ele nem pode ficar com uma criança. Como é que você vai fazer uma festa que tem criança e adulto? Não, na festa de criança, as crianças ficam pulando ou ficando brincando de jogos neuróticos com um monte de alimentos letais distribuídos para todo mundo. E os adultos ficam sentados numa mesa tomando álcool e comendo fritura de amido a alta temperatura que gera acrilamida, né? Que essa é a dieta de aniversário de criança. E fica todo aquele... E todo mundo vendo que horas que acabam. Falando mal de alguém. Falando mal de alguém. Agora que tem, então, política, né? Ficou polarizada, pronto. Aí é só falar do PT. É, opa! É assunto para a noite inteira. Todo mundo vai gostar de você. É incrível, né? As pessoas pensam. Isso que eu tenho notado. Até na questão política. Muita gente pensa que é a Dilma, que é o Lula, que é não sei o quê. Não é. É uma dor enorme que está dentro de você. A frustração, a desconfiança, o mal-estar, o medo, o pânico. Uma vida de merda, né? De acordar para ir para um trabalho que você não gosta, fazer coisa que você não quer. Uma vida de merda. Porque você nem a sua merda vai para o lugar certo. Exatamente. Em vez de você ter... Uma vida enfesada. Nem a merda está feliz. Nem a merda. A merda vai triste. Porque a merda quer virar bactéria. Ela quer virar processo. Ela quer voltar para o sistema. Ela não quer virar o que a gente está fazendo ela virar, né? E aí você vai, os riachos estão tristes, as florestas estão sendo dizimadas e isso traz em si uma tristeza muito grande. Galinha sendo colocada numa gaiola ínfima para botar ovo a vida inteira. A vaquinha sendo jogado hormônio nela para ela ter uma teta gigantesca e produzir leite a vida inteira. E quando ela morrer, ela é arrastada por uma corrente e ela é abatida para virar carne. Então, se você é tributário, tributário desse sistema doente e triste, extremamente triste. Não é natural que você fique deprimido? Não é natural que você fique triste? Não é natural que você fique doente? Não é natural que você fique puto e desconfiado? É claro. Você está comendo a carne de um animal que, minutos antes dele ser abatido, ele começou a ficar desconfiado. Em pânico, né? Que corredor é esse? Em pânico, evacuando-se, evacuando todo de pânico, ouvindo gritos dos outros que estão mais na frente, na fila. Mais ou menos assim. Eu não sei fazer isso. Ele sabe fazer melhor. Todas as... É engraçado? A gente está rindo. Vai lá no matadouro. É, a gente estava enxamecólico, viu? A gente ri, nós se imaginamos. Eu estou rindo da sua imitação. Eu passava caminhões e caminhões e caminhões de porcos roendo a barra. O grito do porco sendo abatido é o grito de um homem sendo colocado, amarrado. Um homem gritando, sabendo que vai levar uma facada. É o mesmo grito. É um grito pavoroso. É pavoroso. E a gente está tomando consciência disso agora. Teve um texto da Eliane Brum que falou exatamente sobre isso. Que agora, com a internet, a gente já tomou a pílula vermelha da Matrix, né? Mesmo que seja um quartinho ali, a gente já tomou. Não tem mais volta agora, né? A gente está... A verdade está tão clara para todo mundo ver. Que não tem como você negar. Dizer que não sabe. Não tem como dizer que não sabe, né? E é lógico que a verdade, ela traz um desconforto absurdo, né? E é desse desconforto que está surgindo esses embates, né? Esses embates tão violentos, assim, ideológicos, que as pessoas estão se debatendo com elas mesmas, né? Dentro delas mesmas está tendo um turbilhão de pensamentos ali de... E é um louco, e é a briga do louco com o cego. É o louco brigando com o cego. E com uma foice, e com um facão na mão, e com... Não é uma briga calma, não. É uma briga estúpida e violenta. Cenas de violência de um povo conhecido por ser um povo cordial, hospitaleiro, alegre. E quais são os adjetivos para o brasileiro? Isso porque a gente tem a herança índia, né? A herança do sangue índio que ainda está na gente, que faz isso acontecer. E agora a gente vê um novo brasileiro, né? Usando uma camisa, com uma enorme barriga aparecendo, um rosto cheio de tensão. E aí você vê de onde veio esse tipo físico, né? De onde veio esse tipo mental? E eu penso assim, que em conjunto, há um distanciamento da natureza. O distanciamento da natureza é pavoroso. Inclusive fisicamente. Claro, e a criança, né? Quer dizer, com a adesão das crianças ao sistema de internet, é apavorante. Porque a criança não tem... Os pais de baixa renda já, tendo acesso a uma telinha, que já tem agora, o smartphone chegou na vida de todo mundo, é assim, a mãe vai estar fazendo alguma coisa e ela quer estar fazendo, ela deixa o celular com a criança, entende? É a babysitter. É a grande babysitter do momento, é. Então, até criança, em berço, já tem palmitopzinho para a criança ficar tocando. É apavorante. Esse é o admirável Mundo Novo, tá? E acho que nem o Rodolfo Huxley, com toda a imaginação dele, podia ter chegado a algo tão... E qual é o... O mal não é a tecnologia por si só, né? O mal é a tecnologia vinda sem base nenhuma de planta, né? Isso aqui, se a pessoa não sentir o cheiro, não saber qual que é o cheiro disso aqui, o que é a água... Isso aí é venenoso, isso aí mata, hein? Cuidado. Tô brincando. Nossa, não! Não! O que eu ia dizer é... É essa alegria, né? A gente está aqui conversando... Acordamos às seis da manhã para conversar. Seis da manhã para conversar. Porque a gente gosta. É isso mesmo. Porque esse gostar do que faz, isso é uma coisa... A gente vai encontrando pessoas e vai vendo... Por isso vocês têm que continuar o trabalho que vocês estão fazendo. Porque não há algo mais inteligente que um jovem possa fazer, ou que um ser humano jovem possa fazer, jovem de espírito, do que está indo buscar as experiências dos outros, ouvir os outros. Isso é de um... Eu esqueci de falar isso ontem com vocês, sabe? Isso é de um enriquecimento espiritual. E você parar para pensar, sabe? O que vocês estão fazendo é algo que ninguém mais faz. Que é parar para ouvir. Inclusive os mais velhos. Sim. São ignorados. São ignorados. E aí você veio falando do Ernst Goethe, ele falou mais uma que me tocou muito. Ele falou que os animais na natureza, eles fazem as coisas por um prazer interno. Olha só isso. Olha a profundidade de quem já está alinhado com a natureza, quem está dentro da natureza e vendo. Os animais fazem as coisas por um prazer interno. Nós, humanos, precisamos começar a fazer as nossas coisas pelo prazer interno. Movidos por um prazer interno. Então se eu vou dar um plantão... É um tesão. É um tesão. Eu vou dar um plantão numa santa casa, vou dar um plantão num hospital, eu tenho que ir movido pelo prazer interno. Eu acho que nos meus primeiros três plantões, quando eu era estudante, eu sentia essa alegria. Depois você começa a receber aquela tensão de tudo aquilo. e não é a tensão de um caso clínico complicado. Isso, de certa maneira, para um médico, é algo alegre. Pô, uma hemorragia digestiva, eu vou ter que tomar as medidas todas para parar com isso, e você vai lá e salva o cara. Isso é tudo gratificante. Nossa, uma fratura múltipla. Isso aí já... Tem gente que gosta, pô. É, não, claro. O médico chama isso de um quadro clínico colorido. Sim. Colorido. Não, isso aí eu falo, mas assim, o médico gosta disso. Mas não é disso que eu falo. É a relação tensa mesmo. Daquele paciente que está indo com gastrite, daquele paciente que está indo com o pé com uma ferida que não fecha. Assim, é uma tensão. O estado, o sistema. E a gente pode... É todo um pacote. A própria arquitetura ali daquele lugar já é uma arquitetura prisional. Aqueles corredores, assim, salinhas. Indo um pouco antes disso ainda, como é que as pessoas vão saber qual é o prazer interno? Porque para descobrir o que está interno, precisa parar para pensar. Mas dá vontade... É a ação para isso, né? Tem um sistema que propicia isso, né? E o nosso sistema não propicia isso. Não propicia o autoconhecimento. Não propicia o autocuestionamento. Sim, lógico que dá para fazer. E é isso que a gente quer fazer. É aí que você fala, né? É que tem muita gente querendo fazer. Ah, esses médicos que foram fazendo dança circular. Aquela fogueira que a gente fez ontem, que foi uma fogueira só de gratidão. Mas o trabalho na fogueira é tudo que eu queria fazer com todos os pacientes. Porque quando o paciente chega ali na... Por exemplo, o paciente chega no... Eu estou com dor... Estou com dor, né? Aí você tem vontade de perguntar, de onde vem essa dor? De onde vem essa dor? Aonde foi que o teu prazer interno te foi tomado? Quem tomou o seu prazer de viver? Quem tomou a tua vontade de estar bem? E de sorrir? E de caminhar? E de estar fazendo coisas boas? Quem tirou isso de você? Então, há um método como a fogueira. É tão interessante que nas tribos indígenas tudo era em volta da fogueira. O pajé resolviu o problema de saúde não a fogueira. E nós, quase brancos, né? O brasileiro nunca é branco, né? Nós, quase brancos, a gente pode resolver o problema na fogueira também. Porque momentos de reflexão, as pessoas ficam quietas em volta de uma fogueira. A gente abre a fogueira dizendo aqui todo mundo vai poder falar, ninguém se iniba de dizer o que quer dizer, e ninguém se iniba de ouvir o que o outro está falando, porque, na verdade, o que o Augusto sente, o que a Viviane sente, o que a Maia sente, o que a Gabriela sente, todo mundo sente. O arrependimento dele e dela, o peso na consciência dele e dela, ou o trauma dele e dela, todo mundo, é nosso. Nós somos uma consciência única. Nós somos uma unidade humana. Então, enquanto o homem estiver separando por unidades, ele é o ruim, ela é a tal, ele é o criminoso, aquele é o tal. O pior é quando isso está carregado de preconceitos. Opa! Aí é fácil. Aí fica mais fácil. Ele é a bicha. Ele é o petista. Vamos amarrar no poste. Ele é o coxinha. E aí isso só alimenta a mais essas intrigas. Agora, eu acredito muito no... Eu acho que eu não nasci no Brasil por acaso. Eu também. Eu sinto assim, eu acho que eu vim parar nesse país, porque me encomendaram assim, eu falo, Beto, não, não, mas eu quero ir para... Deixa eu ir para a Áustria. Não, não. Não, deixa eu ir para... Ali para Manchúria. Ah, não. Você vai para aquele lá. É muito legal esse país. É muito legal. A gente tem assim, a gente tem uma matéria-prima que é o povo brasileiro. A gente ainda tem aí umas... as dona Naná, umas dona alguma coisa, que elas estão com um coração pleno de amor, de alegria, de vontade de fazer coisas lindas. Esse país é a esperança do mundo. A gente pode, no estado de Minas Gerais, fazendo agrofloresta, produzir alimento para os sete bilhões de habitantes do planeta, todo dia com o prato cheio, bastava o estado de Minas Gerais. Acho que até menos, viu? Então, a fartura da terra brasileira... Porque a fartura da terra brasileira... Nós precisamos ser o país que vai mostrar ao mundo que uma nova alimentação é possível, que uma nova saúde é possível. Aí eu falo, poxa, Alberto, você chegou no Brasil nesse momento, com essa função... Eu digo, olha para mim no espelho, eu falo, puta, cara, tem mais um dia hoje pela frente. Que coisa boa! Vou trabalhar por isso. Quantos estão trabalhando por isso agora, nesse país? Vocês que estão aqui. É dizer, para a gente sentir muita esperança. Muita! A gente pode mudar esse estado de coisas. e lembrar que tem caras do mal mesmo. Esses são adultos, machos, brancos, de pele muito clara, olho muito azul, do mal, e que estão em outros países, e que estão com outros objetivos como o Brasil. Então, a gente está vivendo o drama de viver o objetivo desses caras que estão lá fora. E a gente tem que dizer não, a gente tem que trazer a civilização brasileira como modelo de civilização do século XXI. Nós já somos uma raça miscigenada. Nós já somos uma cultura miscigenada. que tem muito da cooperação na base social mesmo. Foi pegando do índio, foi pegando do negro, foi pegando do lusitano, que não é nada branco. Lusitano já é um miscigenado. e criou, basta ler o Darcy Ribeiro, leiam esse livro, quem está ouvindo, o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro. É uma declaração de amor a esse povo, a esse país. Gente, ninguém, mas não vai ter tio Sam e Robert Trump que vai apontar o dedo de que eu quero você, entendeu, para nós. Não vai ter. Nunca teve em tempos passados. De certa maneira, o brasileiro sempre foi altivo ao dizer eu venho dessa terra onde canta o sabiá. Sabe? isso está muito na nossa alma. Eu acredito que a gente vai dar um salto quântico. É o Brasil mesmo. É o Brasil. É esse país. Eu não tenho dúvida disso. Vai ter gente querendo sabotar, sabe? Como tem. O tempo todo. Eles não querem. Não, não. Esse estado de tristeza coletiva, esse estado de falta de sol coletivo, esse estado de desnutrição coletiva é legal. A gente quer, sim. Porque eles querem. Porque eles querem a pessoa fácil de manipular. Mas nós temos o carnaval. Acho que uma das coisas que fazem o brasileiro ser mais diferente de todo o resto do planeta é o tal do carnaval. Tipo, assim, é muito esquisito. E eu não vou a carnaval há anos, embora eu goste. Eu sou igual o Burle Marx. O Burle Marx, lá na Guaratiba, onde eu cresci, todo o carnaval ele ia para a ilha, que era assim um povoadinho mínimo, e ele ficava tomando uma caipirinha com a camisa coloridinha, aqueles cabelos de cachinho assim, todo, todo lourinho e branco, né, já idoso. E ele ficava olhando aquela festa, o povo, sabe, de fantasia, de piada e de brincadeira. E eu acredito muito nessa força da criatividade do brasileiro. Darcy Ribeiro também fala isso nesse livro, né, a criatividade. E não é a criatividade, porque a gente pensa, ah, não, a criatividade é você fazer uma nave, né, que pose num asteroide para você calcular, não, é claro, eu não estou, é muita criatividade no sair. Mas existe uma criatividade do tecido social. Existe uma criatividade da questão agrícola, existe uma criatividade da questão alimentar. Uma criatividade provinda da necessidade, muitas vezes, que a gente tem que resgatar isso, que são coisas que, através dessa necessidade, surgem coisas, soluções, muito eficazes, assim, e que respondem de uma forma muito bonita à realidade. Qual que você acha que deveria ser a função do médico ou do agente de saúde na nossa sociedade? A função dele é ensinar fisiologia, ensinar o funcionamento do corpo, ensinar para as pessoas como funciona o pulmão, como funciona o rim, como funciona o coração, como funciona o sistema cardiovascular, ensinar a alimentar todos esses sistemas, ensinar essas pessoas a abraçar uma árvore, ensinar essas pessoas a meditar. mas isso é coisa de hippie. É. Nós somos os hippies da nova era. Ensinar a pessoa a abraçar uma criança, ensinar a pessoa a fazer um prato de comida bem alegre, ensinar a pessoa a fazer uma fogueira, a fazer uma dança circular. Isso tudo é a medicina do século XXI, eu não tenho dúvida. óbvio que o lugar da medicina terciária continuará sendo para receber o poli-traumatizado, para receber o transplante, para receber a leucemia que aconteceu. Então, é necessário, sim, que até esses médicos que trabalham com isso possam sair dos seus trabalhos e se alimentarem dessa maneira e receberem essa energia, porque essa é a energia da transmutação. E eu queria lembrar, a gente está finalizando, eu queria lembrar de um papo que a gente teve na sala anteontem. Primeiro, lembrar que esse HD queimou. Que a moto está passando. Lembrar também. Lembrar que esse HD queimou e aí vocês voltaram e a gente teve uma interação completamente diferente, porque teve o jantar ontem, teve... E a gente estava conversando aqui... Teve três meses de viagem. Sim. E a gente teve coisa pra cacete. Dois geninhos aqui já. Então, na sala, eu lembro que eu falei... Muita gente fala do homem passar para a terceira dimensão. A gente está na segunda dimensão e passar para a terceira. Aí você fala assim, mas o que é passar da segunda para a terceira? Será que a gente vai ficar mais etérico? A gente fica pensando como é que é, né? Uma viagem, né? Nossa, a massa vai... É uma viagem de ácido, né? Todo o espaço. Não, não. Passar para a terceira dimensão significa você estar em um ambiente com menos violência, você estar num lugar onde ninguém precisa roubar ninguém, um lugar onde ninguém precisa odiar ninguém, um lugar onde ninguém precisa socorrer alguém que está desesperado, um lugar que nenhum animal esteja sendo maltratado, nenhum animal esteja sendo assassinado, aonde as florestas estejam crescendo, aonde a alegria da natureza esteja prevalecendo. Ah, mas isso aí não é voltar para o mundo primitivo? Não. Porque quando o homem entender que quando ele resgata aquilo tudo de bom que a gente pode ter, tudo de bom, porque é a busca do bom, é a busca do belo, é a busca do que é simples e do que é verdadeiro. No momento que a gente resgata isso, a gente passa para outra dimensão, que é a dimensão do amor, do amor-sabedoria, é o amor que pensou, é o amor que falou, mas eu prefiro deixar isso e ficar com isso. Um amor consciente, um amor racional. Eu já não quero mais isso, isso não serve mais para mim. É o meio termo entre a racionalidade e o sentimento. E como a gente fechou aquele dia, a gente entender que a água é sagrada, que o corpo é sagrado. Pode ter vida sexual, pode ter vida o que for, mas é sagrado. Mas é não, é sagrado, porque até essa grande loucura que imprimiram na espécie humana da culpa, né? Ter culpa de quê? Não tem culpa de nada. Eu tenho alegria. Eu não quero mais a culpa, eu quero a alegria. Eu quero estar pronto para começar um novo dia e dizer, puxa, eu tenho um novo dia pela frente, eu estou feliz com isso. Não há culpa. Caralho, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? É isso. Não é? O prazer interno. E dormir cansado, mas feliz, né? É como os animais vão lá e semeiam coisas, eles comem a frutinha, levam a semente para outro lugar, a abelha poliniza e nós podemos sentir essa mesma coisa. Fazendo o nosso ofício de advogado, de médico, de mãe, dentista, 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 É isso, acho que... Pesquisador. Pesquisador. E podemos pesquisar profundamente os sistemas que nós estaremos estudando, a microbiologia deles, a economia deles, que é uma nova economia, a economia do dinheiro alegre, do dinheiro que circula cheio de amor e de alegria, de gratidão, aquela nota que significa, olha, muito grato, né? Estou te dando esse bilhete que tem uns números escritos, com o qual você vai poder usar ele para ter mais alegria ainda, né? E não esse dinheiro eletrônico, né? tão esquisito. É o dinheiro para você brincar na festa junina, sabe? Aquela notinha, não, é para você fazer ir no pula-pula, é para você, sabe? É isso que a gente tem que começar a ter mais um pouco, né? Ter mais essa noção de que dá para ser feliz. Com certeza. É isso. Gratidão. Arrou. 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 Arrou.